Eu só quero ter muitas histórias pra contar Muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar É só mentir, logo se atordoa Porque cê sabe que é que você é um babaca E sempre vai trazer porque tudo me machaca Então, veja só que eu trago a poesia Que bastante mentir, logo é pra mente Então, veja só, até deu uma embolada Mas cê sabe que aqui essa rima é atrasada Ai, parceiro, por isso que cê chora Cê traz rima boa pena que hoje é o que nós faz na roda Ai, parceiro, nessa fita cê tá gostando Então eu mostro meu talito e aqui cê tá chapando Não adianta, mano, olhar pra todos os lados O talito tá na sua frente aqui improvisando Então, parceiro, não adianta que cê mostra Tá ligado, parceiro, que essa rima é tudo orota Você tá ligado, faz da hora, tá mostrando Falando que o tempo, seu tempo tá acabando Bagulho eu não quero, meu mano vem mostrando Ai, meu mano, vou matando, vou acabando Talento nada, meu mano, não apresento Mas impossível você aqui é sem talento Cê tá ligado, eu não releto o momento Cê tá ligado, ai meu mano, eu acabo e faça tempo Passa tempo, passa tempo e o meu relógio conta Passa tempo e mais dois pra conta Eu vou ganhando esses otários, cê tá oitado Mano, que eu não tô de brincadeira Acabou com esses caras, é uma coisa que ginga na capoeira Se liga, mano, que você é um trouxa Cê vem rimar, mas por favor, tenha mais respeito Se liga, mano, que o moleque aqui é um bom Improvisado, representa, é um belo É um balão de relógio, então pode parar Porque agora eu vou ter que te adquilar Veja só, balão de relógio, vai até da hora Relógio, já tá na hora de você ir embora Chego rimando, até tomo um absinto Cê mata, mas se fudu, sou a encarnação do meu espírito Aí cê tá ligado, farsa Tá ligado que a rima chega e na sua mente embaça Vê se para de picoinha Encarnação do espírito, mano, cê para Para na garrafinha Cê tá ligado, é meu mano, não compara Capoeira, moçando, eu te dou rabo de raia As ideias desse cara rabo de raia Se liga, meu parceiro, eu não sou da tua laia Respeita meu parceiro, que não é aqui É rap da rua Se liga, mano, que a ideia é no micro E hoje nós acabamos a ideia sua Chegou! Chegou! Terminou! Volta! O Glauvo aí O que vai, rapaziada? É bate e volta, não tem ioioioiu não, mano É bate e volta, irmão Terminou a promessa Vai e vai Ah, eu terminei E eu começo o vazio não é assim Eu começo agora a causar o seu fim Se liga, meu parceiro, olha aqui pra mim E os moleque tá meio assassino mesmo Se liga, mano, que nós chega só desenvolvendo Eu vou atacando esses dois otários É muito fácil Se liga aí Eu vou passar aí Pode emprego Iau Tá ligado? Olha só, tá dissolvendo Cê tá ligado? Falou que tá desenvolvendo Cê tá ligado? Por isso eu tô envolvendo Mas você eu não tô vendo Seu talento foi curando mesmo A ideia só prossegue Aqui não é técnica, é capoeira Eu sou rede Aí cê sabe, parça, a referência Tá ligado? Que eu alterno na mente Duas frequência É quatro versos Mas cê tá ligado? Que essa fita eu não sou tão troverso E tá ligado? Que hoje eu te ataco E vai de, e vai de, até o seu papo O negócio pode vai ter um aliado Você não é controverso Você é atrasado Veja só Porque agora Eu vou te matar Cê sabe Que nessa vida Você vai te pelar E só veja só Porque você fala só Verdeira No ataque Porque você nota Tem borroteira E só veja só Porque você não é MC Vai atacar Essa tua ataque Eu amo Se liga, parça Eu vou aqui com Deus Batalhar comigo foi o maior erro Que você cometeu Se liga, mano Que eu sou Deus Meu filho, filho Meu carinho Sou plebeu Ei Cê tá ligado É o que cometeu Uma parada Mas hoje eu acho Que você tá na Cuda errada Se escolher um bagulho Que não é pra você Cê sabe Mano, por isso Que eu sou Deus Ei, ei, ei Então, parça Aqui eu sou consciente Subi dois anos Pra voltar Pelo menos 5 a frente Aí cê tá ligado Aqui no improvisado Falei de 5 a frente Porque cê me chamou de atrasado Pera aí, são Veja porque você é atrasado E nessa junta Você não é o meu aliado Veja só Porque agora Minha ideia é sagaz Como que cê tomou doce Eu não sei Eu sei começar Então que atrás Pelo amor de Deus Corta, 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 corta Corta, corta, corta Nessa hora eu achei Calma aí Ô E aí, DJ? E aí, DJ? Tá vivo? Tá vivo? Família, vocês ouviram? Cê está ligado Como é que funciona São regras da casa Barilho para Hugo e Grego Caramba Puta Cadê a cola? Barulho para Braico E que nasce o Caralho, malandro Hugo e Grego está na próxima fase Aquecendo as naves